É sempre assim, é nascido até perto de mim É sempre assim, é nascido até perto de mim O seu olhar me conquista e diz, eu te amo pra sempre O seu olhar me conquista e diz, eu te amo pra sempre Sempre eu me alegro com o meu sorriso Sua palmas te amo, por exemplo, I love you baby Com a sua voz bacia, meu senhor I love you baby, te amo Forever Te amo Forever Eu aceito Suas palavras Eu me dou A sua voz Repito Repito Sempre Quando ela diz Eu te amo 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 Prazer, vou te amar Eu amo o tempo e pra sempre vou te amar Eu amo o tempo e pra sempre vou te amar